Eu tô louca, não, vai beijar Chiclete pra quê? Vai beijar na boca Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo meu nome é Lorenzo Franco e hoje eu tô indo junto com meu irmão no parque da Universal aquele parque, ah, aquele parque mágico que vocês tanto veem, a galera de Orlando e eu acho que eu já fiz algum vlog lá, na verdade, eu não tenho certeza porque eu não gosto muito de fazer vlog em parque de diversão, mas eu e Luide a gente tá indo lá no parque porque tem uma amiga nossa de Miami e ela tá aqui em Orlando e eu não pude perder essa oportunidade de ver ela, então a gente tá indo lá no parque pra poder se encontrar vamos pro parque então Rapaziada, chegamos aqui agora na Universal a minha amiga, ela tá no brinquedo da Mumi a gente vai ficar aqui fora esperando ela sair do brinquedo, porque eu não sabia que ia estar tão cheio assim mas a gente, nossa olha isso aqui na minha frente, mano vocês teriam coragem de ir nisso? essa montanha russa pra mim é a melhor eu vou, com certeza eu vou nela, mas a gente veio aqui e eu só descobri agora que tá no horário de pico, porque tá tendo de noite o Halloween Horror Nights que é tipo, a noite de Halloween aqui na Universal, então o parque ele tá fechando mais cedo e aí muita gente tá vindo nesse horário, que normalmente quase não tem ninguém nesse horário, tá ligado? esse horário é vazio, mas fazer o que, né? vamos continuar curtindo mesmo com o parque cheio e olha só essa montanha russa você sobe 90 graus e desce, olha isso, mano que isso hoje em dia eu falo que eu tenho coragem de ir, mas a primeira vez que eu fui nessa montanha russa eu tranquei de medo, sério eu não sei como eu fui, eu fui meio que obrigado pelo meu tio, mas hoje em dia é tranquilo de ir olha só com quem que eu tô aqui, gente olha só com quem que eu tô aqui, gente olha só com quem que eu tô aqui, gente olha só com quem que eu tô aqui, gente olha só com todo mundo, com todo mundo ela tomou um susto, mano parece que tem um ratinho aqui é, todo mundo fala isso tem gente que eu chamo de Poodle não parece um Poodlezinho? é o microfone o que que muda? fica melhor a qualidade esse é o microfone mas com isso aqui o som fica mais abafado aí tipo assim, não fica pegando aquele essas paradas do vento respeito, respeito ela tem que avançar tem que avançar, tem que sair você tem que evoluir, mano é que a Catarina fica gastando ela fica gastando o dinheiro dela vindo na Disney gastando o dinheiro universal bora lá fora então onde que a gente vai agora? eu quero no banheiro moça fica à vontade como a gente eu não vou 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 e a nossa missão hoje vai ser achar um palhaço porque minha amiga Catarina tem medo qual o nome que você falou? palhaço de fobia de onde você tirou isso? quem tem medo de palhaço me sente e tem medo também palhaço de fobia então a gente vai achar um palhaço para você você tirar foto tá bom eu vou tentar ficar aí fica então pronto você vai segurar minha mão fechou então eu vou tentar o meu máximo eu não tenho o passo a gente vai se esconder no banheiro a gente vai se esconder no banheiro a gente vai se esconder no banheiro ela é brasileira tá falando inglês então tá tendo legenda aí durante o vídeo no meu canal não tem legenda não galera tem não? você nunca vai se esconder no banheiro eu boto assim eu boto assim eu boto assim mas escreva na legenda tá errada top a gente acabou de sair dessa montanha russa aqui ó que é aquela que sobe 90 graus que eu tinha falado pra vocês vamos ver o que que as meninas acharam e aí como foi? quase morri meu Deus mas você gostou? foi bom sim foi muito bom nossa eu tenho meu vídeo eu quero comprar meu vídeo tá muito engraçado sério o que que você fez? eu juro eu acho que eu desmaiei no meio eu acho que eu desmaiei tem uma hora que a gente parou tem que parar eu tava assim no começo né ah eu sei o que aí parou aí ó tá bom tipo assim tá bem? tô ótima foi bom? gostou? não recomendo essa menina ela falou que ela já foi uma vez na montanha russa e ela trocou de roupa eu tipo tirei minha puta da minha amiga e a gente trocou no meio da montanha russa vamos fazer isso vamos fazer isso vamos fazer isso vamos fazer isso o que que você achou? muito boa já tinha ido não já? já eu tô louca não vai beijar chiclete pra que? vai beijar na boca de mim né nossa eu pensei que vocês iam dar um beijo sério já deu várias vezes tá bom não tenho nada contra não tenho nada não tenho nada tá localizado? tá na verdade você tem que segura tipo assim e agora faz o vlog é isso aí é seu canal agora é seu canal agora obrigado fala galera, sua beleza? estamos aqui na Orlando olha olha ai oi ratinho essa sou eu mesmo deixa eu te ensinar calma aí vamos lá põe a mão mais pra cima isso boa agora você tá com foto seu dá a minha mão eu sei conteúdo pro canal é um novo jogo chamado Ice Ball tem um coitado uau foca vai você está fazendo isso? vergonha uma vergonha catarina florinha ali catarina florinha olha pra mim manda um beijo pra mim beijo ratinho catarina catarina você tá fazendo o vlog ainda? gostou? agora eu queria um canal no youtube você... Livia Vlogs? famosa Livia Vlogs tô me sentindo traída ou você tá me traindo? você tá me traindo? acabou o vlog se inscreve no canal curta, comenta beijo a gente acabou de sair agora do parque e eu acho que eu não vou conseguir entrar de novo porque a partir de agora nesse lado do parque vai ter um negócio de noite de halloween e eu acho que eu não vou conseguir um negócio de halloween porque eu não tenho ingresso e aí eu não sei se eu vou conseguir entrar de novo no parque se a gente vai pra outro lugar eu vou falar a gente vai ficar aqui fora o que eu falo? tá bom gente, então o que vai acontecer? a gente vai ficar aqui né a gente vai ficar aqui fora porque a gente para tá muito perto a gente vai ficar aqui fora a gente vai ficar você deixa o pessoal ler sua camisa? deixa eu quero... se alguém conseguir descobrir o que tá na camisa dela eu quero que vocês põe nos comentários pronto se alguém descobrir, coloca nos comentários se alguém descobrir, é um brinde, brincadeira um brinde, ó ó mas é sério eu fiquei mais ou menos uns 5 ou 10 minutos tentando adivinhar o que tava escrito mas eu consegui e eu ganhei um brinde tô zoando, ganhei não e eu parabéns que isso de onde vocês chegaram no parabéns? começou com a música sertaneja ai olha a gente ia fazer um negócio fechou, desculpa você quer ver? é a coisa mais sensacional que você vai ver hoje mostra três pratos de trigo para três tigres loucos E é um parabéns pra você Eu quero ouvir Nessa data querida Muita felicidade O que você quer? O meu filho de Arthur Nós bota nelas Meu gato foi ovo O cara tá rachando Se alguém puder me explicar o que acabou de acontecer aqui Eu dou dinheiro, juro que eu dou dinheiro pra vocês Vem cá, vou te contar um segredo Elas são loucas Ah, você só percebeu que elas são loucas agora Que nem eu Elas começaram a cantar a música sertaneja Ah, não É uma doença que vai pegando uma em uma Todas elas Quer dizer que eu amo youtubers, a galera Vocês são muito doidas, mano, juro Tava todo mundo olhando pra gente Gostou? Gente, muito bom Nossa, caramba Deixa eu ver, o que é isso? Só vi na CVS, ontem ele olhou pra mim Olhei pra ele, eu vou levar você Deixa eu experimentar, não gosto Vou levar você pra casa comigo Posso não gosto? Pode É muito ruim Gente, eu achei muito bom É muito ruim Eu não gosto de café, eu não gosto de café, mas é gostoso Ela tava me perguntando qual é o nome da minha tribo Tipo, eu falei, tribo? O pessoal que tá me assistindo é índio e tal Ela começou a rir, só me dá rir de tudo Mas eu chamo o pessoal que assiste o meu canal, a gente aqui é uma família É Team Franco Team Franco? Team Franco, tipo de time Team Ah, Team Franco É porque eu sou de novo franco É porque eu sou do sobrenome franco É, sem entender Nossa, que original Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Ele não tem que ser porque ele vira assim com o vento aí, bate o sol aí Aí pisca, de noite fica assim também Ai, gente, não sei, para Muito boa Fecha aqui então Vamos fazer ataque, vai Toda vez que eu passo em frente Daquele negócio do Rádio Rock Café Até de noite, mano Eu fico olhando e pensando o que é aquilo Eu até hoje não sei, se alguém souber Eu não vou pedir pra colocar nos comentários Porque eu já pedi umas três vezes, três coisas diferentes Pra colocar nos comentários Mas eu quero muito saber, então se alguém souber Me manda DM no Instagram Então segue lá, é nóis, tamo junto, valeu As meninas, elas entraram agora Pra ir pro Halloween Horror Nights Que é essa parada aqui Olha o tamanho dessa fila, mano Olha o tanto de gente pra poder entrar Isso aqui não é nem um terço da fila, mano Isso aqui é, tem muito mais lá pra dentro Essa aqui é a parte de fora da fila Mas é isso aí, eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo Deixar vocês com esse ar de universal Ouve a música que já tá tocando Olha só Dá pra vocês ouvirem? Essa música te esterrou, mano Eu tô com medo de só estar aqui fora Mas infelizmente eu não vou conseguir entrar Então eu vou encerrar o vídeo aqui mesmo Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se você gostou deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal pra você Estou na parte do Tim Franco E também ativa as notificações Pra você receber vídeo novo Toda vez que for lançado Fechou? E também me segue no meu Instagram Que é Lorenzo Franco 10 Tá aqui Porque quem me segue no meu Instagram Já sabe que eu tô aqui no Universal Viu que eu tô com a Catarina Com as amigas dela Que a gente tava gravando e tal Então segue aí no Instagram E é isso aí Muito obrigado por você ter ficado até aqui Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri